Eu fico nada na cena, chegamo e pum Tipo tatuagem, nós já te marcamos Cês só querem trinta e eu só tenho flow Tamo mais hypado do que o Jon Snow Se tua zaga é forte, nós tem um contínuo É pequeno, caralho, eu sou o dadinho Te destruo fácil, igual soldadinho Fazer o que teu mal faz, não me torna autentico Tchau